Música Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim, que com nós aqui estamos em Dover Não sei o que está acontecendo hoje Mas, estamos parecendo que estamos naquela fase que bloqueiam tudo E agora que começou a andar, eu acabei por não filmar ali, né? A gente estava numa fila, a gente ficou ali na fila, o que? Mais de uma hora, né? Mais de uma hora ali na fila, esperando Porque ali onde vocês viram, eu acabei por não filmar porque ali está o controle da polícia Algumas pessoas estavam até passando pela direita, né? Só que a gente não arriscou porque vai que a polícia mandava voltar Então seria mais atraso ainda E aqui normal, né, Chico? É, está normal E aqui normal, uma fila, fica uma hora ali, a polícia parando, não sei porquê Estou até filmando aqui na mão Agora, 8h50 Eu vou colocar aqui no negócio Que eu, teve até um todefri que passou aí pra frente também Parece que a gente obteve a informação que também está parado aí à frente Lá na entrada do barco Está demorando também muito ali Então eu vou mostrar pra vocês assim que estiver parado Aqui a gente tem poucos quilômetros até ali na entrada do barco Então eu já falo com vocês se vai estar lá realmente tudo pitimbado ou não, tá? Vamos lá ver Hoje fez calor aqui, gente Pode ver que o pessoal hoje estava tudo de bermudinha, shortinha, camisetinha Fez um calor danado Agora já amenizou a situação, está a 16 graus, mas a gente pegou 24, né? 28 24 Então vamos nessa Pronto, gente Chegamos aqui agora na fila do porto Tem aqui, acho que umas, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Mas aqui do nosso lado, cinco, seis Seis filas, então vamos ver Se a gente consegue aqui desenrascar bem ou não Vamos ver que horas que vai sair esse tiquê desse barco Né? Vamos lá Atualizando vocês aí Fiquem ligados Não saia desse vídeo Vamos ficar aí esperto, ligadinho Que a gente não vai Não fez, né? O teste Porque a gente Não A gente está aqui menos de 24 horas Então não vai ser preciso Tem até que pegar aqui o tiquê Que a gente atravessou Do trem Então pegar aqui o tiquê Para apresentar Porque é só apresentar o tiquê Para provar A data que você entrou E a gente não precisar fazer Tá bom? Ah, até a gente já falaram Bem assim Ah, por que será, né? Por que não está fazendo o teste Até um rapaz colocou E eu concordo com ele Pode ser que esses testes Deram tanto assim Negativo, né? Com a nossa classe aí de caminhoneiros Que Viram que não está compensando Fazer tanto o teste Que a nossa classe aqui A gente quase não se aglomera A gente não Não está muito junto Cada um no seu quadrado mesmo Então não Não tem o porquê, né? De estar ali Sempre, sempre ali Fazendo teste e tal Então pode ser que eles viram Que tem muito negativo Graças a Deus Então Deram essa amenizada aí De pelo menos 48 horas Se estiver por aqui Então Era essa informação Que eu queria falar com vocês Até daqui a pouquinho Está aqui Já está aqui o documento Que a gente vai passar aqui Na cabine da polícia Que é aqui, ó E deve perguntar pelo teste Tem que olhar a gente Depois eu conto para vocês Por que a gente está rindo É que o rapaz se faz Vai Nem derruba pelo teste, né, Chico? A cabine Não, Chico Como é que foi essa história aí? Eu estou me sentindo meio estranho, né? O cara ficou olhando Deu uma piscadinha O negócio dá certo Chico tirou a máscara Chico tirou a máscara Ele olhou Deu um sorrisinho Eu não entendi também, não Fiquei meio cismado Bora Olha, o cara era bonito, Chico Ai, gente Tem que rir Mas tira essa máscara Tira, agora fiquei meio cismado Com essa situação Não, mas é Eu também não entendi, não Porque Sabe quem te conhece, Chico, do YouTube? Ah, só se for, né? Quem me conhece do YouTube, né? Gente, vocês não tem noção Pera que eu não pude filmar Foi muito engraçado Chico estava com a máscara Ele tirou a máscara Aí o cara olhou assim Deu aquela olhadinha Aquele sorrisinho Ficou olhando de novo Ai, ai Quase que deu uma piscadinha, né? Acho que ele deu uma piscadinha Tem uma mão pela DFDS? Não sei Vamos aqui decidir Se a gente vai pela DFDS ou PO Pera aí Vamos decidir É, a gente decidiu ir pela DFDS Que parece que a PO está mais complicada Muita fila Aqui também, ó A gente tem que passar ali naquelas cabines Olha o tanto aqui de caminhão É, agora resta saber os horários da DFDS, né Chico? Vamos lá saber Já conto pra vocês Pronto, gente Conseguimos pegar aqui pela DFDS O barco O meu aqui Dava dias partidas É Vamos agora entrar No barco das 9h35 Porque nosso horário já são 10 horas, né? 10h20 Que aqui é uma hora a menos Fecha aí, Chico? Tá no barulho? A Chico agora entregou ali um tiquê Então abriu ali a janela Então vamos entrar aqui no barco Que vocês já conhecem Vamos aqui tomar um banho Que aqui é de graça E temos tempo, né? Uma hora e quarenta de travessia Pra quem tá chegando no canal agora Uma hora e quarenta Uma hora e meia Uma hora e quarenta de travessia E vamos jantar e tomar banho Enquanto a gente espera a travessia Alguns rebocos aqui, ó Sem trator Só passo aqui com a carga Outra pessoa pega lá Do outro lado Olha lá, acho que você vai ter que... Olha onde que eu vou te meter Vai ter que ir pro canto Os últimos... Primeiros a entrar Últimos a sair Ai, ai Ó, bem coladinho ali, ó Pode andar com espaço Vai lá Pronto Então vamos aqui Enquanto o pessoal embarca A gente já vai adiantando A nossa janta E a nossa comida Tá bom, gente? Então, até já Vamos ver o que que Faremos após O que que a gente vai filmar Depois, tá bom? Fica aí ligados Pronto, gente Já estamos aqui no barco Já instalados Comida aqui, ó Já no prato De graça Essa travessia Então peguei aqui Nem sei o que que é Mas deve ser carne de boi Chibi, batata e hambúrguo Então vamos comer E depois tomar banho Depois eu mostro lá o banheiro pra vocês Pronto, gente Já estou aqui no banheiro Vou mostrar aqui pra vocês Já tomei meu banho Já ia me esquecendo, né? Vocês vão conhecendo aí Aqui tem a chave Que a gente pega pra mulher Banho do banho Tô vendo ali Tem a chave A chave está comigo A gente deixa a nossa chave Do caminhão lá E eles dão essa aqui pra gente Aí aqui tem Os dois sanitários Espelho E tem até os banquinhos aqui, ó Pra poder colocar nossas coisas E aqui é o duche Eu só mostro pra vocês Banheiro de mulher, né, gente? É porque é o mais... Como que fala? Reservado Aí Chibi também tem vergonha, né? De ficar filmando Porque é lotado lá Então Já tomei meu banho Agora É Ficar ali Aguardando O restante das coisas Até a gente chegar lá Tá bom? Tá aí mostrado Pra vocês Banho tomado Mais um banheiro Pra vocês conhecerem E é de graça Pronto, gente Agora a gente já está aqui Eu no comando agora Poder Madrugada Meia-noite 22 Já está aqui na hora De eu sair Vou mostrar aqui pra vocês Que o... Por isso que é deixado esse... Esse espaço, né? Aqui, ó Pra poder sair Porque senão Chibi vai mostrar aí pra vocês Que eu vou sair aqui Bem coladinho, ó Então vem agora Pra gente sair daqui, ó Tem que tomar muito cuidado Na hora de sair Pra não bater, ó Vai 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 devagarinho aí, ó Vai, vai Pra lá Tá, tá aqui Vai devagar Vai mais reto Pra lá Devagar aí Devagar Devagar, devagar 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 Vai pra lá Pro seu lado Pro seu lado Pro seu lado Pro seu lado Vai, vai, vai Ok Vai É, brota Então é isso aí, gente Só mostrando aí um pouquinho Do... A nossa saída A nossa saída aqui do barco É, saindo aqui em Calais, França E vamos a caminho da Holanda Vamos carregar lá Ou sei lá Ou sei lá o que que a gente vai fazer Você vai pegar o reboque Carregar A gente vai observar aqui a mensagem ainda Então A gente Se encontra Na Holanda Não sei se vai ser agora de noite Ou se vai ser amanhã do dia Então Até daqui a pouquinho, galera E agora, ó Chegando aqui em Calais Tudo tranquilinho Ó Aqui tudo tranquilo, Steve É, tá Sem fila nenhuma Tá devagar Enquanto lá do outro lado Todo mundo Né Empatado Aqui Tudo tranquilo Então é isso aí, gente Até a Holanda Olha a lua Que linda Vocês conseguem ver aí a lua Então Até mais Aguarde aí mais um pouco Que a gente se encontra na Holanda Bom dia, pessoal Já é praticamente boa tarde, né Voltando aqui com vocês Depois que a gente passou ali Calé Olha onde nós já estamos A gente foi pra aquele mesmo lugar Vou deixar aqui o número do vídeo Que nós fizemos a mesma coisa Fomos lá pra Berge-Aufzum Trocamos o reboque Pegamos outro Carregado Era umas três e meia da manhã Quando nós fizemos isso Aí eu fiz minhas quatro horas Deixa eu contar minha vida pra vocês Mostrando aqui, ó Fiz minhas quatro horas Depois Steve pegou mais uma hora E chegamos aqui Nesse parque Que agora está vazio, claro, né E tem o... Esse parque aqui É o da fronteira É Bélgica Com França Tá É que aqui não dá pra ver a placa Mas lá na frente Naquelas placas azul Tem lá o B De Bélgica Então agora Já terminamos A pausa de nove horas Já até deu aqui Só estava ali terminando O meu chazinho Eu estou fazendo o meu chá da imunidade Então Bora Fazer esse vídeo Que a gente aqui só vai decidir Quem é que vai agora? Eu penso que sou eu Que vai conduzir agora Quem vai conduzir agora? Você Ah Vai deixar eu conduzir, né Eu vou Bom dia Bom dia É, bom dia Depois de... Foi nove horas de pausa Você que é bom de matemática Nove horas de pausa Quatro horas de condução minha Mais uma sua Cinco mais nove Cinco mais nove Tá quatorze Aí Quatorze horas Após Após quatorze horas Depois de Calé Estamos aqui Na fronteira Então Vambora? Vambora, né Motorista Bora Acelera 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 Pronto, gente Só aqui, ó Terminando De fazer meu chá Já está tudo fervido Tem várias ervas aqui Tudo erva Para pulmão, tá Esse aqui eu falo Que é meu chá da imunidade Aí aqui também Já acrescentei Limão Pólen É tanta coisa Que eu coloco, gente Tá aqui Ainda vou Adicionar o mel Adicionar o mel Só que eu vou ainda, ó Coar Vou aqui coar Cadê, Chico? Deixa eu Só aqui Porque a gente tem que sair Alguém já viu tua cara hoje? Hã? Já 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 Aí eu vou aqui Opa Vou aqui coar as coisas Aí, ó Pra mim Pra mim Aqui dá pra encher mais um pouquinho Põe pra mim também, hein Esse aqui é seu Esse aqui é meu Esse aqui a gente toma todo dia, né Pra poder ajudar aí na imunidade Aí depois é Também junto com isso Tem que colocar uma coisa Cápsulas Vitamina D3 E também cápsula de alho Então, ó Imunidade aqui, ó Uh Vamos aqui Tomar esse chá E sair pra conduzir Bora lá Pronto, gente Saindo agora 3 horas e 26 minutos Gente, mas tá um calor Um calor Hoje Vocês não tem noção Tá marcando 26 graus A gente, ó Deve até que ligar um pouquinho Aqui o ar-condicionado Pra poder ficar parado Porque Mas agora, né Começando aí O tempo a melhorar É bom Eu gosto Mas em compensação Em compensação Temos que Quando vai dormir muito cedo Assim, igual nós vamos dormir, né Vamos dormir era o quê? Du... Não Para o número 6, né, Chira? 6 6, 7 da manhã Aí, rapidinho Já Já esquenta Nosso barulhão, gente É Fio aberto aqui, tá? Tá calor demais Então Nossa Dormimos até Razoavelmente bem Porque nós ligamos O ar-condicionado, né? Mas em compensação Ó A França Aqui, ó Entendeu? Então É isso, galera Vocês acompanhando aí Nossa entrada Na França Aqui Proibido Ultrapassar Caminhão 12 quilômetros 12 quilômetros Então Vocês acompanharem Um pouco Da nossa viagem Vocês assistem aí Depois O O O outro vídeo Que eu falei com vocês Que é onde nós fomos, né Onde nós fomos trocar O reboque Então Vamos seguindo aqui Viagem Nós temos Deixa eu ver aqui quantos quilômetros Nem coloquei no GPS ainda Nós temos ainda 1226 quilômetros Até Tudela Que é o nosso destino Final aí Tá bom, gente? Então Vamos lá Seguindo aqui Pro França toda Hoje também vai ser Noite toda Que a previsão de chegada Vai ser às 7h45 da manhã Tá bom? Então Fiquem todo mundo com Deus Steve Manda Um abraço aí Beleza, pessoal É isso aí Forte abraço pra vocês Aquele beijo no coração E a gente vai continuar Nossa viagem Beleza? Tá bom? Tá bom Só isso? Só isso Quer falar mais não? Não, não O pessoal fica reclamando Você não fala Não, tá bom Não, tá bom Então, ó Recado dado de Steve Até o próximo vídeo, galera Galera Tchau 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 Tchau